Momento de Fé. Oferecimento Oficina Mecânica Nonô. Oficina especializada em veículos pesados e off-road, além de venda e locação de empilhadeiras. Essência enxovais. Cama, mesa, banho, cortinas prontas, tapetes e pijamas. Fone 3562-0236. Com traco em Tayó. Marca e qualidade. Telefone 3562-0016. Bom dia! Vamos dar início ao nosso momento de fé dentro dessa oitava de Natal, nessa linda quinta-feira, dia 29 de dezembro. Te convido a rezar comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje é o de São Lucas, capítulo 2, versículos do 22 até o 35. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo homem que nasce do útero será consagrado ao Senhor. E para oferecerem sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo, Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Eis que este menino foi posto para a queda e para o seu erguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti, uma espada, transpassará tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos hoje Jesus ser apresentado no templo, ser glorificado e honrado pelo profeta Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, e, ao mesmo tempo, a profecia de Simeão à Nossa Senhora. Uma espada te transpassará a alma. Isso é profundo. Jesus já profetizou Simeão, seria um sinal de contradição. Porque dali em diante, meus queridos, toda a história da humanidade será dividida entre os amigos e os inimigos de Jesus. E, a partir desta escolha, a construção que cada grupo fará, ou a própria destruição. Meus queridos, somos chamados a nos unir a Simeão, louvando e agradecendo a Deus pelo nascimento do Senhor. Mas também somos chamados a ouvir o que nos diz Simeão, nos preparando para a cruz, nos preparando para o sacrifício, e sabendo que esse sacrifício nos salvará. Não tenha medo da cruz, porque há um Deus nela. E assim temos força. Hoje, Simeão se dirige à Nossa Senhora, dizendo que, através dela, serão revelados os pensamentos íntimos de muitos corações. Que ela abra nosso coração e nos ajude a amar Jesus do mesmo jeito que ela o amava. Que Deus te abençoe e um lindo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Momento de Fé Oferecimento Oficina Mecânica Nonô Oficina especializada em veículos pesados e off-road, além de venda e locação de empilhadeiras. Essência enxovais Cama, mesa, banho, cortinas prontas, tapetes e pijamas. Fone 3562-0236 Contraco Entaió Marca e qualidade Telefone 3562-0016 UBANAMEM ARFONE 3562-0116